Olá, eu estou falando diretamente da ASCO 2017 de Chicago e eu venho aqui atualizar alguns estudos e algumas novidades em câncer de pulmão. Eu venho falar principalmente da imunoterapia. Essa estratégia de tratamento que estimula, é um medicamento que estimula o próprio sistema imunológico da pessoa a combater o câncer, é uma modalidade que veio para ficar. Algumas atualizações de estudos demonstraram que o ganho em termos de sobrevida global e de benefício para os pacientes se mantém mesmo com segmentos de mais longo prazo. Além disso, nós vimos também que a imunoterapia, combinada com outros tipos de quimioterapia ou vários tipos de imunoterapia combinadas, também podem trazer um benefício. Então, essas são estratégias que estão sendo desenvolvidas e que certamente é algo que vai beneficiar muito os pacientes e é uma estratégia que veio para ficar. E nós vimos também dados de imunoterapia antes dos pacientes serem submetidos à cirurgia. Isso mostrou que também traz benefício e que também os pacientes podem ter uma ótima resposta com a imunoterapia nesse cenário também. Esses são dados ainda preliminares, mas mostrando o potencial dessa nova modalidade de tratamento. Então, esse fica aqui o meu recado e até a próxima!